A Ilda era um nome meio sagrado, assim, pra mim, como leitor. Então, um certo medo de mexer nessas coisas sacralizadas, assim, né? Embora ela certamente fosse detestar isso, porque ela era muito anarquista, muito livre, muito libertária e tal. Mas, pra mim, era delicado mexer no trabalho da Ilda, assim. Eu só me encorajei quando veio, dela própria, o chamado, né? Logo que eu lancei meu primeiro disco, em 97, eu conheci o Edson Duarte, que era uma espécie de, além de escritor, era uma espécie de faz-tudo da Ilda, secretário. Eu morava lá com ela, na Casa do Sol. E aí, conheci ele e falei assim, você levaria um disco meu pra Ilda? Ele falou, claro. E aí, três, quatro dias depois, recebo um telefonema na minha casa, tinha uma amiga hospedada, e ela falou assim, Zeca, é a Ilda Hust. Pra mim, era como se o Bob Dylan tivesse me ligado, o Frank Sinatra, entendeu? Uma pessoa inalcançável, assim. E foi muito divertido, ela é uma figura incrível, assim. Falou que escrever não dá dinheiro, que o lance é ser compositor, é ser músico, que aí sim ganha esse dinheiro, que ela queria ser minha parceira. E começamos uma parceria. Ali mesmo, no telefone, ela me passou um poema de quatro versos, assim, curtinho, e foi a nossa primeira parceria. Tempos depois, o Edson me trouxe um disquete, com toda a obra poética dela. Falou assim, a Ilda mandou pra você e falou pra você fazer o que quiser. Eu me senti meio intimado a fazer alguma coisa, né? Fui lendo calmamente e vi lá no meio dos vários livros de poemas um capítulo de um livro chamado Ode, Descontínua e Remota para a Flauta e Oboé, de Ariana para Dionísio. Já era musical desde o nome, né? E eram uns poemas muito femininos, muito sofridos, assim, de espera, de abandono, e comecei a mergulhar naquilo. Acabei compondo os dez canções sobre os dez poemas e eu lancei a ideia de a gente fazer um disco só com vozes femininas. Conseguimos um verdadeiro dream team, assim, de cantoras, né? É um disco do qual eu me orgulho muito. Pena que, no processo, ela que já estava doentinha, assim, veio a falecer no meio do caminho, né? Não viu o disco completamente pronto. Mas é lindo. Ariana suspensa Nas tuas águas Nas tuas águas Obrigado.